Olá, eu sou o chefe Felipe Bronze e vou preparar agora costelinha de porco com molho barbecue de bananada com arroz de tomate assado, menu especial, exclusivo que eu criei para os voos internacionais da Azul. Vou começar assando a costela de porco. Papel alumínio, uma bela costelinha de porco, sal, cenoura, cebola, aipo e alho poró, um pouquinho de cominho, azeite, forno, uma hora e meia, tá pronto. Enquanto isso, vamos preparar o molho barbecue de bananada, uma delícia. Uma frigideira no fogo, um pouco de azeite e um refogado especial, cebola, um pouquinho de alho, tomate fresco, meia colher de café de cominho, curry, um pouquinho de semente de erva doce, dois cravinhos da Índia, tico de canela e um pouco de pimenta preta. É a hora que a gente tem para colocar ketchup, um pouquinho de mostarda, molho inglês e por fim, meu ingrediente secreto, bananada. Molho pronto, já posso tirar a costela de porco que tá prontíssima do forno. A gente vai transformar o sabor, dando aquela glaciada. Forno, arroz e tomate. Só assar o tomate com azeite, ervas, um pouquinho de alho no forno, pouquinho de salsinha, couve, cortada fininha. Arroz pronto, couve refogada e aí, moleza. Só colocar no prato. Arroz e tomate, a couve refogada, borbulhando, fumegante, glaciada com barbecue de bananada. Acho que vocês vão ter um bom voo. Divirtam-se.